Fala, galera, YouTube! Firmeza, aqui quem fala é o OneGamer, um dos duplos mais familiarizados com o canal. E, galera, finalmente vamos continuar com a terceira parte de God of War 3, aqui no modo Chaos, modo Chaos, Very Hard, muito difícil, como vocês queiram chamar aí, né, cara? Essa série aqui está muito épica. Para continuar aqui a nossa aventura com o mano Claudio, ou Clayton, quem quiser chamar ele é assim, né, mano? Só que nomes mais lindos, né, mano? Mas isso aí, a gente já matou o Poseidon, né, no vídeo passado, que foi muito da hora aquela luta. E agora bora prosseguir com a mão da Gaia, né, cara? Que ela vai... Ela falou pra gente subir aqui, pra gente poder ir pro Zeus, tentar matar ele. Só que não vai dar certo, né? Tá no começo do jogo, então acho que não vai dar, mas vamos ver o que ela tem a dizer pra gente, né, mano? Vamos ver o que vai acontecer aí. Partiu! What will you do, father? You can no longer hide behind the skirts of Athena. Athena is dead because of the rage that consumes you, Retos. What more will you destroy? The hands of death could not defeat me. The sisters of fate could not hold me. And you will not see the end of this day. I will have my revenge. Betulant, child. I will tolerate your insolence no more. Gael! I will tolerate your insolence no more. Gael! I can hold on no longer! If I help you, we will both fall. Even now, Zeus can't. The destruction of Zeus is why you saved me from death. I saved you to serve the Titans. Do not deny me my revenge. Listen carefully, Kratos. You were a simple pawn, nothing more. Zeus is no longer your concern. This is our war, not yours. I have lived as a warrior. I have died as a god. Having suffered the ultimate sacrifice, I have been denied release. I will defeat Olympus. I will have my revenge. A horrible enemy did not scars. It was a war. No, 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 no. It was a war for us, D.C.E.R.D., throwing back out here and could not hear? Let's do both of you. De novo, né mano? Que merda, né? A gente supera. Nossa, aqui é o que dá mais raiva, né? Perder todos os Red Orbs, mano. Puta que pariu, aqui dá uma raiva tremenda, mas tudo bem. Então bora vindo pra cá, né? Porque ele tá fracão aí, né? Como sempre, quando acontece essas coisas com ele, ele fica tudo fraco, né? Mas ele vai recuperar a força segundos depois, né? Minutos no caso, né? Mas isso aí, bora passando pra cá, vai ter uma cutscene com uma personagem aí que você já conhece, né? Realm of Hades, né? Que seria o Reino de Hades, né? Basicamente isso. Então bora vim pra cá, aí sempre que a gente vira aqui na direita vai ter a cutscene, que é bem legalzinha também. Esse comecinho do vídeo só vai ser basicamente cutscene, mas depois a gente vai pra ação, né cara? Então vamos nessa. Vamos no Clayton. Nós não estamos terminados, Zeus. As portas de Hades nunca me mantém. A morte não pode manter aqueles com o objetivo, Kratos. Mas eles não... Eu te esqueci, Spartan. Eu... eu não... O meu sacrifício para salvar Zeus me trouxe a existência maior. Você ainda parece ser um Olimpista. As portas podem ser deceitáveis, Kratos. Então pode ser os filhos do Olympus. Talvez. Mas lembre-se, minha morte veio pela sua mão. Minha mão foi para Zeus. Seja rápida com suas palavras. As we speak, the war for Olympus rages on, and mankind suffers. Let them suffer. The death of Zeus is all that matters. Zeus will not fall as easily as Ares. To destroy the king of the gods, you must seek the source of his strength. The flame of Olympus. You once sacrificed yourself to save Zeus, and now you seek to destroy him. What is brought about this change? I see troops where I did not before. Perhaps these will earn back your trust. These are the Blades of Exile. They will help guide you on your journey to the flame. Remember, as long as Zeus reigns, there is no hope for mankind. Destroy the flame, Kratos, and the very foundations of Olympus will crumble. Beleza, então. Olha quem está de volta ali. A Atena, né, mano? Só que em formato de fantasma, digamos assim. Ela nos ofereceu as Blades of Exile, né? As lâminas do exílio. Que muita gente reclama nessa parte que... Ai, trocou pelas Blades que estavam no máximo. Cara, aquelas Blades lá que a gente estava antes, que é as de Atena... Não sei qual que é as que a gente estava antes. É as de Atena, velho? Acho que é, mano. Então, tipo, são duas Blades dela, tá ligado? A que a gente estava antes é que ela dá menos... Mais dano, cara. Mesmo estando no máximo. Essa aqui, quando está no máximo, as duas ilhas dão muito mais dano, cara. Muito, tem comparação. Então, isso aqui é muito bom acontecer, né, cara? Essas Blades vão nos seguir até o final da jornada, né? Do Olympus, que está escrito aí embaixo, né? Então, é isso aí, né, cara? Bora seguir com essa jornada que vai ser foda, né? Agora com essas Blades of Exile, né, mano? Então, vamos nessa. Isso aqui tem esse livreto aqui. Nossa, livreto existe essa palavra? Pode check aqui. Adios, né? Aqui é o fim da jornada de quem embarca para cá, né? Das pessoas que vêm para cá e não tem mais volta, né? Claro que não. Está no inferno, mano. Já era, fi. Aí já era a sua vida, né, mano? Então, bora vir para cá. Então, tem esse Gapling aqui que a gente usa aqui. Vim para cá. Nossa, aqui é um perigo de cair que vocês não têm ideia. Aqui vai ter mais dois baúzinhos aqui. A gente pegar de Red Orb, né? Pegar tudo de novo, né? Até a gente recuperar o que a gente tinha, né? Mas eu de menos, né? Aqui vai ter essas alminhas que se chamam Lost Souls, né? Que são inimigos basicamente indefesos, né? Que eles não têm nenhum ataque contra você. E o único ataque que eles dão tira, tipo, um pouquinho de vida só. Mas eu sou maldoso, eu vou fazer isso daqui. Muita gente fala que, ah, eu tenho dó dessas almas e não vou matar. Porque, coitado, já sofreu muito. Cara, elas estão no inferno. Então, tipo, elas estão sendo muito torturadas. Estão sendo muito, estão tendo muito sofrimento para elas. Então, mata logo, cara. Só que fica uma dúvida. A gente mata as almas que estão aqui no inferno. Então, para onde elas são depois? Isso é muito estranho, né, cara? Aqui vai ter um baú que no God of War 2 seria um baú especial. Só que no 3 é um pouco mais comum. Que vai ser aqui o primeiro olho de Gorgon. Esses itens aí especiais que a gente pega, né, para aumentar a vida e tal, vem nesse baú aí, beleza? É o primeiro, tem que coletar mais dois, né? O bom do God of War 3 é só 3 para a gente poder encher, beleza? Para a gente poder opar aí. Isso é muito delicioso, beleza? Bora subir para cá. Esse baguete aqui. Vai ter mais Olympus Central aqui, né? Esses inimigos são chatos pra cacete, né, mano? Mas pega aqui. Vocês vão levar para longe. Toma. Essas alminhas aqui, toma também. Vocês vão apanhar, pedir um cordeza assim. Bora bater a cabeça aqui. Aí você fica apertando bolinha para ele poder bater a cabeça dele várias vezes aí nessa pedra, cara. Isso é muito da hora, velho. É muito delícia fazer isso, mano. Então é isso aí. Vamos com um bem louco aqui também. Vai para cima. Pega ele aí. Nossa, não pegou no ar. Que puta merda, velho. Isso é bom, cordeus. Isso aí, toma. Aqui, você... Nossa, cara. Pegar para o cara. Isso, fazer o arrastão. Esse arrastão, como eu falei, é uma das coisas que mais ajudam no jogo, né? Se não, a que mais ajuda, né, em relação aos inimigos normais. Pede essa pontezinha de madeira aqui que a gente... Indo para cá, vai ter esse portal aqui que a gente não pode acessar ainda. Vou dar uma machucadinha aqui. Hyperion Gate. Fala que somente quem possui a alma de um verdadeiro deus pode passar. Ou seja, aqui tem um azar nesse cenário. Então, segundo o boss de jogo, vocês já sabem que vai ser o azar, né? Então, quando a gente matar ele, a gente vai pegar a alma dele e assim poder prosseguir para cá. Eu sei. Dei um spoiler do caramba, mas acho que vocês já conhecem o jogo aí, beleza? Mas, então, é isso aí. Bora vir para cá, então. Vou fazer essa outra parte aqui. Vai ter um save aqui. Eu não sei se eu usava agora. Acho que não, porque está no comecinho do vídeo. Então, eu não vejo muita necessidade. Bora pular aqui para esses dois Gapens, né? Vamos seguir para cá. Nossa! Eita, porra! Eu pulei tão forte que cai... Quer dizer, eu caí tão forte que até derrubou a pobre alma, né, mano? Essas alminhas que são muito indefesas, né, mano? Você vai voar aí. Morre assim. Meu Deus, que maldade, Kratos. Tudo bem, né, cara? Já estão mortos, já estão sofrendo demais. Então, está na hora de morrer, né, cara? Definitivamente. Toma aí. E é isso aí. Bora para pegar esses quatro baús de Ride Warby. Para nossa coleção, né? Eu até esqueci de mostrar no menuzinho aqui. Mas eu mostro agora, beleza? Se eu acabar de pegar os baús aqui, eu já mostro para vocês, né? O tanto que a gente precisa, né? Aqui, no caso, é quatro mil orbs para eu derrubar essas Blades, cara. Para o level 2. E aqui vai ter aquele Hades do God of War 1, cara. É quando eu deixar uma imagem na tela, né? Que é exatamente esse daí que aparece aquela parte do desafio de Hades, né, mano? Muito foda, cara. Eu prefiro o Hades do God of War 3, né? O design. Mas o do God of War 1 também é bem interessante. Então, bora aqui o menuzinho, né? Bora abrir aqui. E aqui a gente tem aqui. A gente vai liberar o... Vai aumentar o dano, né? Vai desbloquear o Argos Rain e Cyclone of Chaos, né? O Ciclone do Caos. Precisa de quatro mil orbs. E aqui está as Blades of Exile, né? Elas não são mais vermelhas e sim agora amareladas, né? Douradas, como vocês queiram observar. É isso aí. Beleza. Agora bora voltar para lá. E prosseguir aqui com essa delícia, né, mano? Essa música de fundo é muito magnífica. Aliás, a trilha só do inteiro do jogo é foda, né, mano? Qual a música do God of War? A saga em si que não é boa, né? Mas isso aí, bora prosseguir pra cá. E aqui a gente vai ter uma conversinha com o mano... O mano do inferno, né, mano? Honestamente e sinceramente não, meu amigo. Eu não senti nenhuma falta de você não, mas... Já que você quer me encarar, né, cara? Não posso fazer nada. E aqui vai ter a Army of Sparta, que vai ser a nossa primeira magia das Blades, né, do caso, das Blades of Chaos, né? Pra gente poder sumonar alguns escudos e lanças espartanas contra os inimigos. Lembrando que aqui vai ser uma... vai ser um teste, então é uma magia infinita. Mas lógico, não vai entender até o final, né? Claro que não. Com esse só um teste mesmo. Então é isso aí, ela deu o discurso aí, explicando como é que funciona a magia. E a gente usa aqui, cara. É muito da hora essa magia. Ela é bem útil em alguns momentos, principalmente quando você está encurralado, você vai usar isso daqui. É muito útil, que vai em vários escudos pra proteger o Kratos, né? E vem essas danças aí dos caras, né, os espartanos mortos, né? Os amigos do Kratos aí pra poder ajudar. Lembrando que esse poder upado no máximo, cai até umas flechas também do céu, cara. Então é muito foda. Quando eu vi esse poder pela primeira vez, essa magia, achei que era um monte de batata, um em cima da outra, tá ligado? Eu não sabia que isso aqui era esse tudo, que ia ser batata, velho. Não sei porquê, mas, né? Enfim. Nossa, cara, como você é psicopata, mano. Você... O cara é muito doentio, tá ligado? Eu gosto de ouvir a nossa dor, a dor nossa, o prazer dele. Puta merda, hein, Hades? Tá merecendo apanhar um pouquinho a área, mano. Daqui a pouco eu dou conta de você, mano. Bora vir pra cá checar isso daqui, que não vai ter como passar. Obviamente que ele está coberto dessas trepadeiras aqui, né? Que elas são inflamáveis, só que a gente não tem o item necessário ainda, né? A arma necessária pra gente poder passar. Que no caso vai ser um arco que é muito foda, que ele pode incinerar inimigos, né? E, consequentemente, também esse tipo de coisa, né? Que são essas trepadeiras, né? Sei que é estranho falar trepadeiras, né? Essa palavra aqui, né? Mas tudo bem. Bora prosseguir pra essa corrente, que no God of War 3 é infinitamente mais fácil do que no God of War 1, por exemplo. Que, mano, no God of War 1 é um cacete passar por isso daqui, velho. Só que aqui, os inimigos, quando você está nessa ceninha de jogador ir pra fora, os outros não atacam, cara. Isso é muito bom. Eu acho que eles viram que o pessoal tinha muita dificuldade nos outros God of War, e acabaram facilitando um pouco aqui. Eita, porra! Tomei que eu levei um dano maligno aqui, mas tudo bem, cara. Tudo bem. A gente entende. Já foi burrice minha. Mas beleza. Nossa, o cara até morreu ali, velho. Deu uma bugada ali, quis ir pra cima de mim e acabou não dando certo, né, cara? Você é burro mesmo? Morre. Vai. Isso aí. Cara, vai pra cá. Isso. Não vai pro caminho errado não, mano. Beleza? Vai ter mais alguns aqui. Então, como eu falei, é bem tranquilo. Dá um chutão aqui pra bloquear o ataque deles, né? Depois você vai lá e aperta a bolinha pra ver essa selinha, né? Essa animação aí do Kratos tacando o cara pra longe. Porque é uma delícia, cara. Vai. Toma. Vai pra cá também. Você vai morrer também, cara. Isso. Morreu. Então é bem facinho, hein? Essas partes de corrente, corda, enfim. Isso aí. Bora descer aqui. Aqui vai ter uma nota, que eu vou estar legendando em português pra vocês, pra vocês entenderem mais, né? Uma nota escrita por uma alma... Uma nota escrita por uma alma torturada, né, mano? Que ela vai contar uma história aí, né? E vocês leiam aí, caso vocês queiram, né, cara? Beleza, então é isso aí. E como vocês puderam ver ali, tem um nome final que é o Peritols, né? Vocês viram aí ele? Que é um carinha que a gente vai pegar esse tal arco que eu falei pra vocês agora há pouco, né? Bora quebrar aqui esses vasinhos. Quebrar aqui pra cá agora. Quebrar aqui os vasinhos que a gente já quebrou. Bora pegar aqui esse balde... Não, poder não, eu quero vida, cara. Eu quero life, porque é mais útil, né, mano? Principalmente quando vocês estão nessa situação aqui, né, cara? Aqui tem esse baú que ele é meio que... Ele mistura, né? Essas orbs... Tipo, pode ser vermelho e azul, ou vermelho e verde, né? Depende. Mas é isso aí, o esquema é esse. Agora bora pular pra cá, né? Pra esse buraquinho aqui. Buracão, no caso, né? Que tem uns ratinhos, olha só que coisa, né, cara? Eles dão red orb até, ó, se você matar eles, ó. É um só pra cada ratinho, né? Mas a gente... É bem legal, cara. Não gosto de ratos, mano. Tem que exterminar essas pragas, mano. Até o Quirtz não gosta, né, mano? Mas é isso aí. Bora passar pra cá, então. Quebra esses outros aqui. É isso aí. Agora bora abrir aqui esse portão. Que assim que a gente entrar nesse local, velho, vai aparecer a primeira gorgora, né? A primeira medusa aí do jogo. Na verdade é a gorgora, né? Que medusa é uma só, né? Como se fosse o nome de pessoa, por exemplo, entendeu? Não é espécie. Espécie é a gorgora, né? Que vai aparecer a primeira aí, que é uma gordona do cacete, né? Como se fosse uma filha da Uriale, por exemplo, lá do World of War 2, né, mano? A gente vai enfrentar essa vadia agora. Então, bora apertar aqui R1 e vamos nessa. Eita, cara. Então a bicha chega aqui toda folgadona, toda frenética, achando que pode fazer alguma coisa contra o Quirtz. Mas não, tá muito folgadinha. Vai. Vai pra cima. O melhor do esquema é fazer isso daqui, ó. Levar ela pra cima. Nossa, como que ela fugiu disso? Caraca, velho. Dá uma bugada aí no jogo, velho. Na moral, bugou, velho. Até errei o comando ali porque eu não prestei atenção, velho. Foi inesperado isso daí, velho. Não era pra ter conseguido isso. Ela meio que fugiu da sequência que eu fiz. Mas tudo bem. Vem pra cá. Esse combo aqui do Quirtz é maravilhoso, mano. Olha isso daqui, velho. Aqui, ó. Congela de novo. Caraca, eu não defendi na hora certa, velho. Mas tudo bem. Olha o dano que essa praga tira, velho. É foda, né? Foda do caos é isso aí, né, mano? Caraca, como que o Quirtz não tá pegando ela, velho? Tá uma merda isso daqui, hein, mano? Puta que pariu. Vai, levanta, levanta, levanta. Isso. Mano, Quirtz, agarra o bicho certo, velho. Que merda, mano. Isso que é falado no Guardian Force 3, mano. Quirtz, não agarra o cara certo, mano. A medusa, no caso. Morrei, sua praga. Ah, fica aí moscando, sua alminha desgraçada, velho. É isso que morrer mesmo, velho. Por isso que você tá sofrendo. Porque você é um merda, velho. Você não faz com o direito. Vai, pra cima de novo. Vem pra cá. É isso aí. Vou dar uns golpesão aqui. Até você morrer, sua desgraça. Sua piranha, vadia. Seu problema é uma vadia, cara. Aí, bolinha. A gente aperta aqui. Nossa, mano, ele não pega o cara certo, velho. Olha que merda, olha. Mano, isso que é foda no Guardian Force 3, cara. Mas tudo bem, vem aqui. Você vai morrer, vadia. Vai morrer. A não ser que o Quirtz não... É, ele resolveu não te matar, né? Agora foi. É isso aí, né, cara? Decapitação de Gorgon. Sempre quando você mata elas, tipo... Quando você mata as Gorgon dessa maneira, você acaba congelando quem tá ao redor, né, cara? E isso é muito bom pra quem não gosta, por exemplo, de usar a magia da Gorgon. Porque tinha no God 1 e 2. E aqui no God 3 não tem a magia da Gorgon. Cara, você só pode congelar os caras se você tiver uma medusa por perto, beleza? Caso você queira a magia dela, assim, pra você, não vai ter como, beleza? Não vai ter como se você conseguisse no God 3, beleza? Só nos outros lá, né? No God 1 e 2. Mas é isso aí, tá de boa. Eu não uso mesmo essa merda, então... É isso aí. Bota aqui o cara pra cima dela, porque comigo é assim e eu gosto de abusar da medusa, cara. Eu sei que você é fêmea, mas... Não importa. Isso é uma merda. É isso aí, bolinha. Que delícia. Vem comigo. E é isso aí, né, cara? Abra pra ter esse cara aqui e conseguimos, né, cara? Muito foda. E o Hades, como sempre, com essa risada maligna dele, né, mano? Esse Hades é muito... Esse cara... Velho do céu, mano. É um dos deuses mais picas do God of War 3, né, mano? Se não, mais, né? Enfim... Deixe sua opinião nos comentários, cara. Bora pegar aqui esse balzinho de Red Orb. Subir aqui pra cá. Ainda bem que tem barro de vida aqui, né, que senão estaria ferrado. Porque o Kratos, ele é burro e não agarra o inimigo certo, velho. Vocês viram que eu apertei bem em cima da medusa, ele vai lá e pega o cara. Kratos é um viado mesmo, né, mano? Mas tudo bem. Vai ter mais uma daquelas trepadeiras, só que aqui não vai ser problema, porque a gente vai pegar o arco ali agora, cara. Daqui a pouco, basicamente, né? Bora vir pra cá, pessoal, aqui. Vai ter um carinha aqui pedir nossa ajuda, né, mano? Mas será que o Kratos vai ajudar? Será que ele vai ajudar ou assassinar? Iremos descobrir. Bom, então é isso aí. Esse aqui que é o tal do Peritols, né, que tava falando até naquela nota que a gente pegou antes. E ele falou que se a gente salvar ele, dá o arco em troca. Mas você acha que é mais fácil salvar ele ou matar ele? Tem essa trepadeira aqui, né, em volta? Eu não sei, né, mano? Será que o Kratos vai ajudar ele, né? Acho que vocês já estão ligados no que vai acontecer. E aqui o interessante é que, tipo assim, a gente tem um processo pra poder salvar, salvar não, pra gente poder liberar um Cerberus que tá ali, né? Na qual a gente vai usar pra matar ele, né? O cara que tá ali dentro, né? O Peritols, né? Matar aqui essa alminha aqui só de zoeira. E quando a gente for fazer esse processo de liberar o Cerberus, o cara vai falar assim. Por exemplo, tem essa espécie de plataforma aqui em cima que a gente tem que pisar pra ela poder cair, pra poder ativar uma colha ou aquele portão ali de trás. Quando a gente ativar esse daí, ele vai falar. O que você tá fazendo, Quirt? Você é louco? Aí quando você sai do bagulho e a porta fecha novamente, ele vai falar. Ufa! Ainda bem que você não fez isso. É tipo assim as coisas que ele fala. É bem engraçado, velho. Bora pular aqui, ó. Vocês vão ver isso aí basicamente agora. Ah lá, ele falou que se a gente queimar ele vivo, ele não vai poder ajudar a gente. Mas você acha mesmo que o Quirt precisa de ajuda, cara? Você acha que ele precisa? O Quirt é muito perto. O Quirt é morrendo de medo aí. Quando a gente sair do bagulho, a sigla que ele vai falar. Às vezes ele não fala nada, né? Acho que... O que você tá fazendo? É, ele falou o que você tá fazendo. É, aqui ó. O bagulho fala que ele contém algumas coisas inflamáveis, né? Esse espécie de trepadeira em cima dessa plataforminha aqui, né? Que vai ser bem útil agora. Bora pôr isso aqui pra cá. Não precisa fazer isso daqui, esse chute que eu fiz. Mas eu quis fazer porque é legal, beleza? É isso aí. É, não sei se o cara falou tipo assim, ufa! Entendeu? Porque como eu falei, ele faz isso quando você para de fazer o processo, né? Pra liberar os céberos. A gente vai ter que, ó, subir aqui e puxar a alavanca, né? Mas como o portão já fechou, a gente tem que repetir esse processo, né, mano? Que é bem simples, né, cara? Meu Deus do céu. Quem que não entende disso, né, mano? Bora vim pra cá, então. Pra gente poder fazer as coisas da hora, né, os esquemas. Exatamente, cara, exatamente. Não reclama, não. Bora vim pra cá, então. Olha lá, viu? Ele falou, ufa, tá ligado? Mas só que não, né, cara? Sua morte está próxima. O que você está fazendo? E vamos lá, né, cara? Matar aqui o primeiro céberos do jogo, que se chama céberos mongrel. Ou no português, céberos mestiço, né, mano? Que é o primeiro aí, bem fácil. Ele é basicamente... Mano, é bem fácil de matar esse cara, ó. Vai defendendo, atacando, como qualquer inimigo do God, beleza? Quando ele for tacar umas bolas de fogo, eu sou da você defender também, cara. Que é bem da hora. Vamos ver se ele faz aqui, ó. Nossa, nossa. Quase que eu estou nisso daí, velho. Aqui, ó. Taca as bolas de fogo aí, mano. Taca as bolas de fogo, cara. Muito louco aquele ataque, ó. Defende e... Toma na cara, velho. Sim, é muito bom. Aqui a bolinha... Que é um dos inimigos que você pode controlar, cara. É um céberos. E ciclope também vai fazer isso. Então, vamos nessa. Que é basicamente uma novidade no God of War 3, né, cara? Que você pode controlar alguns inimigos, né, mano? O cara está desesperado ali, achando que a gente vai matar ele. Que a gente vai mesmo, né? Mas é isso aí, né, cara? Mexer com o Quirtz é assim. Como é que você não mexeu com ele, né? Você estava só querendo sair daí. Mas acho que você deve ter ficado quieto, né? Eu não sei o que ele ia fazer, né? É isso aí, né? Bora aqui matar esses caras. Incendiando eles. Porque é da hora. O Silvio merece sofrer. Toma aí seus sentinelas malditos. Seus merdas. Ó, cara. Fica longe de mim. Pode deixar que eu fico bem pertinho, cara. Só de sacanagem. Vão vindo pra cá. E como eu falei, a gente pode encontrar lá. Ciclope também é um tipo de ciclope determinado. E Cerberus também, beleza? Então a gente vai vindo pra cá e matar esse cara, né, cara? Então... Tchauzinha. Então é isso aí, né? Conseguimos aqui, matamos o cara, né? E aí, o que vocês acharam disso? Eu acho que o Kurtz fez a coisa certa? Ou ele podia ter salvado o cara e... Sei lá, né? Pegado o arco numa boa. Deixem nos comentários que eu quero saber pra nenhum de vocês, né, mano? O Kurtz é bem violento, bem sanguinário e tudo mais, né? Mas, de qualquer jeito, acho que esse cara ia morrer. Porque ele não ia ver por muito tempo. Ele tem um monte de armadilha aqui, um monte de monstro. Acho que ele não ia ver por muito tempo, não. Então acho que daria na mesma, né? Mas é isso aí. Bora pegar aqui o arco dele, né? Que é o famoso Bowl of Apollo. Essa arma é uma das mais úteis do jogo, né? Que tá falando que ela foi utilizada pelo arco... Pelo arco não, pelo deus Apollo, né? Que é o deus do sol ou da luz? Acho que é da luz, né? Então é isso aí. Vamos nessa. Então a Athena deu mais as explicações dela, né? Que são inúteis, basicamente, porque a gente já sabe como é que usa, mas, né? As explicações são sempre bem-vindas, né? Dependendo da situação. Bora aqui, mais dois caras. Se você, pra tirar a flecha, só apertar, é... Tipo, você segura o L2 pra equipar, depois você fica apertando o quadrado. Mas, pra incendiar a flecha, você segura o quadrado, né? Você vem aqui e toma essa delícia, mano. Morre. Vocês merecem seus merdas. É, cara, então é basicamente isso que a gente tem que fazer, né, cara? Bem tranquilo aí, em relação a isso. A gente tem que queimar aquelas trepadeiras, só que aqui em cima tem outra trepadeira. Mano, é muito estranho falar trepadeira, velho. Muito estranho. É, mas é isso aí. Queimar aqui, pra gente ver que vai ter baúzinhos ali, né? Meio que secretos, meio que escondidinhos, né? Mas vocês não me enganam, não, cara. Vocês não me enganam. Bora subir pra cá, né, com as asinhas do Ícaro. Até agora com a gente, né, mano? Que maravilha. Bora que queimar essa alma, porque comigo é assim. Eu sou maldoso mesmo. Meu Deus do céu, que violência. Bora que abrir esse outro baú. Se eu não me engano, vai ser Fernando e Fenix agora. Isso aí. Mais duas pra gente completar... Completar não. Upar a magia. Bem da hora, né, cara? Eu gostei bastante desse sistema aqui do God 3, né? Esses baús especiais, né? Aqui no God 2 eram muito especiais. E aqui, tipo, é um pouco mais comum, como eu falei, né? Ah, eu queria matar aquela alminha ali de cima, mas acho que não vai dar, não. Ah, tudo bem. Deixa ela em paz. Deixa essa pobre alma em paz, né? Como eu falei, esse Boff e Apollo é uma das armas mais úteis do jogo, mano. Pra matar bosta. É bem útil mesmo, cara. Tanto que tem gente que até upa é pro primeiro. Só que eu não vou upar por primeiro, não. Acho que eu vou upar um pouquinho das blades. Depois eu vou upar com o Boff e Apollo, né? Que é um level só pro seu pai. Se você usar esses 2.500 orbs que você tá pedindo aí, você upa pro segundo nível, né? Que já é o último. E aí já era. Que só vai aumentar o dano dele, cara. Basicamente isso. Então bora queimar aqui com essas tripadeiras inflamáveis. E é isso aí, né, cara? Conseguimos aí. Aqui vai ter um save. Eu sei que o vídeo não tá tão longo assim, mas o vídeo vai acabando por aqui. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Mais vídeo de God of War 3, do modo Chaos Very Hard, né, cara? E é isso aí. Bora até pegar uns 100 likes aí, né? Como foi nos dois primeiros vídeos. Que eu vi que vocês gostaram muito, né? A gente tá nessa parte aqui, The Depths of Hades, né? As profundezas já. Acho que é isso daí, né? E, cara, tá muito bom essa série, mano. É, no modo Chaos. 1 hora e 20 de jogo. Meu Deus do céu. A foda o bagulho. Mas é porque eu fico falando também, às vezes, quando não é necessário. E acaba perdendo bastante tempo. Mas é da hora, cara. É muito bom falar, cara. Principalmente em vídeo. E é isso aí. Sem nos likes. Tamo junto. Abraço do Loguimanozudo. E abraço do Clayton também, né? Clayton, Cloud, Kratos, como você quer chamar. E até a próxima, cara. Até o próximo vídeo e, como eu sempre digo, Falou!